Para não craquelar a maquiagem, primeiro, lave bem o rosto. Segundo passo, hidrate bem a área dos olhos, ou onde sua maquiagem mais craquela. Estou usando esse serum da Ipotiva, e aplico bem na região embaixo dos olhos, e onde a maquiagem for craquelar. Passo esse Balm da 5 Organic, que ele é um hidratante mais potente. Aí eu venho com uma base, um corretivo hidratante, esse é da Bioarte, e o corretivo da Ipotiva, e selar. Isso depende de você, eu não selo. Gostou da dica? Deixe aqui o seu comentário do que mais quer ver por aqui. Um super beijo, e até a próxima. Tchau! Tchau!